Então, como é que vocês vão fazer aí para importar o arquivo de configuração de senha? Abre o QTP Injector, clique nesse botão, importar configuração. Agora você tem que localizar onde é que está o arquivo. Geralmente fica na sua pasta Downloads. Memória interna, Download, e tá aqui, arquivo, senha, teste, vivo. Se você apertar, ele vai importar com sucesso. Agora basta marcar essa opção DNS padrão. E clicar em iniciar. Observe que os meus modos já estão ligados. Se você vir na aba Registro, você pode acompanhar os status da conexão. A conexão já está sendo estabelecida. Veja aqui, já está conectado à internet. Vou fazer um teste agora. Veja que já está funcionando a internet. Essa internet está viva. A velocidade pode variar de acordo com o seu sinal ou região. Valeu.